muito bom dia muito boa tarde muito boa noite quando madrugada tudo bem com vocês se você chegou até aqui é porque você vai assistir esse essa novela o que vamos ver hoje que é o caso de o clone vamos rever uma cena muito importante aqui no cinema tão emocionante do encontro dos gêmeos de o clone que é o encontro de lucas e léo claro que léo com ela sei lá mas eu já assisti essa novela é uma novela muito legal da glória pérez pérez pericelar que diabos é mas é muito legal e pra esse vídeo continuar bacana vá logo se inscrevendo aqui no canal chama os amigos para se inscrever aqui deixe seu like e compartilhe para o número desse canal de inscritos crescer mais ainda então galera pegue sua pipoca pega o refrigerante pega o que você quiser para não perder essa cena tão maravilhosa que é o encontro de léo e lucas de o clone a partir de agora aqui no reveja eu só queria nascer de novo passa minha vida limpo sobra e aí e aí e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL Deus, como eu estou diferente de mim. Você sou eu. É incrível. Parece que a minha imagem saltou para fora do espelho. E eu estou vivendo fora de mim. O que foi? Falaram que eu ia ficar igual a você. Eu não vou nada. Você é muito diferente de mim. A gente nunca vai ser igual. Nunca. Se eu pudesse me ver com a tua idade, eu também diria a mesma coisa. Talvez eu tivesse desistido de viver. Eu só vim me despedir da Dalma. Não, não. Não vai a lugar nenhum. Você não me dá ordem. Você não sou eu. Você sou eu, sim. Bom, agora eu vou dar uma opinião sobre essa novela. Essa novela foi muito boa. E ainda é uma novela muito boa. É uma novela de Gloria Perez que, tipo... Naquele tempo, se eu não me engano, foi 2001 que passou. Eu creio que foi um estrondo de sucesso. Porque naquela época eu não tinha nem nascido. Mas naquela época... Eu estou falando muitas coisas... Muita época, muito, sei lá. Mas naquela época foi um estrondo, claro. Retirando a força do quê? Que também foi um estrondo de audiência. Porque toda novela que a Gloria Perez faz é um enorme sucesso, cara. É um enorme sucesso. E, tipo... Eu dou os parabéns a ela pelo grande trabalho que ela faz. Pela grande produção. Que isso... Negócio de novela, séries e filmes. Não é uma coisa fácil. Mas ela está super de parabéns pelo sucesso que ela sempre faz como clone. A força do querer que são magníficos. Muito parabéns, parabéns. Não sei se ela vai assistir agora. Mas é isso, galera. Se você gostou do Reveja de hoje, que foi o clone do Recontro de Lucas e Léo. Vai deixando seu like aí. Vai deixando seu like. Chama seus amigos para se inscrever aqui nesse canal. Que é top, que você encontra tudo de bom. Nas telenovelas brasileiras, você pode encontrar chamadas, tutoriais e um bocado de coisas. Chama seus amigos para se inscrever aqui no canal. Deixe seu like e compartilhe também, né? E comente se você gostou do Reveja de hoje. E desse apresentador, beleza? Então, por isso... Hoje foi por isso... Foi por isso o quê? Não. Não foi por isso, não. Hoje foi só... Ah, eu me esqueci a palavra. Mas é isso, galera. Falou e até o próximo vídeo! Ah, e também comente qual é o próximo Reveja que você aqui... Um quadro Reveja, claro, né? Qual é a próxima novela que você quer ver aqui no Reveja? É só deixar aí nos comentários que a gente atende sua chamada. Então, é isso. Um quadro Reveja que você quer ver aqui no 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 Reve